A nossa equipe de produção tem recebido várias reclamações dos moradores de Mairinque. O pessoal diz que existem muitos buracos pelas ruas e que isso tem causado problemas e até acidentes. E é isso que a gente vai ver agora na reportagem do Luiz Negrelli. Jéssica faz as contas do prejuízo. Ela e o marido moram em Mairinque e estavam indo para Sorocaba. Poucos metros depois de sair de casa, na mesma rua, se depararam com este buraco. Como tinha chovido, foi difícil enxergar e desviar. O carro caiu no buraco e dois pneus foram danificados com o impacto. A gente tinha colocado no dia 27 de dezembro, né? Foi feito o conserto no valor de 240, porém o pneu que era novo, ele não tem mais a garantia de novo. O serviço de reparo ajudou um pouco, porque comprar pneus novos agora vai ser difícil. O custo é muito alto. Ela registrou um boletim de ocorrência na tentativa de conseguir um reembolso da prefeitura. A nossa proposta com o boletim é que a gente venha a ser ressarcido e principalmente que venha a ser consertado aqui a situação. Porque hoje aconteceu com a gente, vai acontecer com outros também, com certeza, né? Na rua, não há nenhuma sinalização. Outros veículos já caíram também. Moradores relatam que o problema está aqui há bastante tempo e ninguém resolve. Na mesma rua, no Jardim Vitória, as condições são precárias. É aquela história. O motorista desvia de um buraco e cai em outro. O problema com os buracos se repete aqui no bairro Nova Mairinque. Olha só a situação aqui desta rua. Os moradores relatam que há muito tempo um buraco começou primeiro aqui neste ponto. Mas com a chuva, o asfalto vai sendo levado e o buraco só aumenta de tamanho. O que traz muito prejuízo para os moradores. Aqui nesta casa, eles nem conseguem colocar o carro na garagem, porque o buraco está bem em frente ao imóvel. O carro está na rua, já faz mais de mês, está na rua. É chuva, é sol, é tudo. A gente reclama, mas ninguém faz nada. O marido da dona Laura chegou a cair no buraco e se machucou. Quem mora no bairro conta que nos dias de chuva, este córrego transborda. E a água toma conta do local com bastante sujeira e cheiro de esgoto. E o asfalto vai literalmente por água abaixo. Dona Maria Elisa mora há 20 anos no bairro e está cansada de cobrar soluções do poder público. Sempre acontece quando tem tempo de chuva mesmo. Tempo de chuva é os calcos. Não dá para, sabe? O pior é que tem que ficar, né? A casa da gente tem que ficar morando aqui mesmo. Agora é só esperar uma solução. É solução, tomara que resolva, né? Porque a gente vai, reclama, 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 nada. Não estou nem aí, né? Janaína explica que o transporte escolar também é prejudicado. Porque muitas vans e ônibus circulam na região. E os condutores sofrem para desviar de tantos buracos. Fica difícil para veículo grande também. Já está difícil para os carros que são pequenos, né? O que vocês esperam agora da prefeitura? Uma melhora, viu? Uma melhora mesmo para todos aqui. Porque, mal dizer, aqui está todo emburacado. É, isso complica muito o dia a dia do pessoal, né? Em nota, a prefeitura de Mairim que informou que pretende buscar empréstimos para resolver o problema que foi agravado com as fortes chuvas que levaram a cidade ao estado de emergência. A gente vai continuar acompanhando.